Com o objetivo de certificar as edificações, os equipamentos urbanos, os transportes e os meios de comunicação que atendam as normas de acessibilidade da APNT, conforme o decreto federal 5.296 de 2004, o CREI-RJ e a Associação Brasileira de Normas Técnicas se reuniram na Associação Comercial do Rio de Janeiro para a assinatura do termo de cooperação técnica entre as instituições. Na realidade, uma vitória para a sociedade. Há outros países que já existem isso. Nós somos pioneiros nessa norma. Nós fizemos essa norma há algum tempo. Agora, com o CREI-RJ junto, nós vamos poder estimular a certificação. Estimulando a certificação, estimula a aplicação, porque o camarada que vai fazer um prédio, que vai fazer uma via, que vai fazer um dispositivo qualquer de uso público, ele vai procurar se proteger, certificando, garantindo que aquilo está de acordo com as normas vigentes. Além do selo de conformidade com a acessibilidade, com os parâmetros estabelecidos em normas técnicas, em leitos, onde nós vamos estar preparando auditores para fazer a realização desse trabalho, o que por si só já ajuda o nosso profissional a ter mais uma oportunidade no mercado de trabalho, nós vamos estar no cotidiano da nossa cidade, fazendo com que os prédios da nossa cidade sejam referência através desse selo com a BNT. Mais do que isso, o que nós queremos é fazer com que a sociedade perceba a importância do direito de ir e vir do deficiente físico. Os prefeitos começam a se dar conta da importância de ter cidades mais humanizadas, então nós estamos dando um exemplo. Acho que o CREA dá um passo enorme na concretização da proposta de cumprimento das normas de acessibilidade. Por quê? O que nós entendemos é que um decreto, nós temos vários decretos no país. O problema é a aplicabilidade desses decretos. Então nós temos que buscar mecanismos operacionais práticos e eficientes para garantir esse cumprimento. A certificação é um deles. Eu acho que esse convênio que está sendo feito entre a Associação Brasileira de Normas Técnicas e o CREA, ele é um passo muito importante em direção a uma cidade sustentável que nós desejamos que seja o Rio de Janeiro. A cidade tem que estar absolutamente adaptada aos critérios de sustentabilidade e ao humanismo que nós desejamos para o século XXI. É um sonho realizado. Eu acho que tem mais legitimidade, sem dúvida, porque são profissionais da área, os arquitetos, os engenheiros da construção civil, sabem muito mais sobre a questão da acessibilidade do que nós, na realidade, os legisladores. Tomara que todos esses grandes locais estejam todos acessíveis a qualquer pessoa. Demorou? É, demorou, mas parece que é uma coisa sólida agora, né? E isso é que a sociedade precisa, porque eu acho que a gente tendo esse tipo de união em função de uma acessibilidade, acho que a gente está mostrando que o Rio de Janeiro está dando um passo para ser mais justo arquitetonicamente, entendeu? Se você nem nos prédios públicos você não tem acesso devido a pessoas como eu, quanto mais na sociedade como inteira. Então, eu acho que esse tipo de união está sendo muito proveitosa e eu espero estar aqui presente mais vezes para cobrar também todas as iniciativas que foram prometidas aqui. Em uma iniciativa inédita, o termo tem como finalidade a criação do Programa de Certificação de Conformidade com a Acessibilidade, que pretende desenvolver um mecanismo que possa fomentar a ideia de expansão e consolidação dos critérios de acessibilidade e ainda a certificação de conformidade com as normas técnicas. Acessibilidade